Galera, olha só isso, hoje todos os personagens de Pop Playtime 3 vão tá correndo atrás da gente dentro do labirinto e olha o tanto de personagens de Pop Playtime 3 Piores professoras, olha isso gente, eu tenho o Dog Day também, olha só a cara da pior professora, a gente sabe que é a pior professora gente A gente não pode olhar pro outro lado, senão ela vai correr atrás da gente Bom galera, vamos começar isso daqui, eu tô mega ansioso, só que antes esse vídeo aqui só vai iniciar se vocês deixarem muito mais, muito like aqui no vídeo Já comentado aí, qual que é o seu personagem favorito, comenta aí, o Catnap, o Catnap chefão, o Dog Day ou a pior professora Gente, meu personagem favorito eu acho que é a pior professora e o Catnap gente, ou o Dog Day Bom, vamos começar isso daqui, eu tô com um pouquinho de medo gente, um pouquinho, eu tô com bastante medo porque eles são muito rápidos Olha, eu vou ativar eles, 3, 2, 1 e foi Olha isso, caraca, gente o Dog Day é muito rápido, o Dog Day ele é muito rápido, ou o Dog Day não, o Catnap Gente, tem tanto personagem que eu até confundi os Dog Day, peraí, mas ó, eles são muito rápidos Caraca gente, calma, eu vou, eu vou me esconder aqui ó, já sei, vou, ai, olha a velocidade que ele vem Vamos lá então, vamos correr, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir aqui, pronto, caí aqui, vamos lá, vamos começar daqui Pronto, peguei, ai, eu tô escutando um barulho, eles estão aqui, sai daqui, eu acho que é o Catnap Ou é o Catnap ou é a pior professora, pelo barulho, gente, eu acho que é a pior professora, pelo barulho é a pior professora Dá pra escutar tipo o barulho do sapato dela, tipo, ó, dá pra escutar ela andando, gente Ai, eu tô com medo, caraca, tá, peraí, cadê, cadê a torre? Gente, cadê a torre? Gente, cadê a torre? Ai, 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 eu tô perdido Não, deixa muito like aí no vídeo, gente, se vocês querem, vão, vão, estão torcendo por mim, gente Deixa muito like se vocês estão torcendo por mim Essa não, gente, não tinha saída Tá, ok, ó, a torre tá bem ali Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos correndo, gente, vamos correndo Lembrando que nosso objetivo é a gente chegar na torre e a gente conseguir sair daqui o mais rápido possível Porém, galera, também a gente vai, nesse vídeo, entrar dentro da casa dos, dos Dog Days, de todos os personagens Gente, então assiste até o final porque a gente vai entrar na casa deles Eu quero ver, será que a pior professora vai estar lá dentro da casa dela, gente? Vamos ver, então vou correr, correndo, correndo, correndo Ó, a torre tá aqui, porém, galera, a gente tem que tomar muito cuidado Por quê? Pode ser que tenha alguns escondidos bem aqui na porta da torre Porque eles sabem que a gente vai entrar aqui Então, tipo, eles vão ficar esperando a gente aqui, ó Quer ver, ó, ó, por enquanto não tem nenhum Ai, eu tô com medo, gente, já sei Não, eu não vou, não vou coisar, não, peraí Vamos lá Peraí, eu vou, eu vou chegar um pouquinho pra cá Corre, 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 vamos subir as escadas, ok Vamos subir as escadas Ó, aqui, aparentemente, não tem nenhum Aqui perto, no caso, ó, não tem nenhum Eles estão todos lá pra frente Será que, peraí Eles tiraram o helicóptero, gente Eles simplesmente tiraram o helicóptero, galera Essa não Caraca Tá, eu vou precisar dele Tá, peguei o helicóptero Ó, deixa eu colocar o helicóptero aqui Vou deixar ele aqui assim Pronto, ó, o helicóptero tá aqui Só que, gente Eu quero ver se eu consigo chamar a atenção deles Usando feitiços pra ver se eles vão subir aqui em cima da torre, ó Vamos ver, ó, tá vendo que tem um monte lá Eu vou fazer aqui, ó Toma Caraca, gente Isso é tão forte que ele simplesmente desaparece Ai, o Dog Day Quem viu o Dog Day entrando lá dentro? Caraca, gente Nossa, esse feitiço é muito forte Ó, aparentemente aqui não tem nenhum Peraí, deixa eu só colocar alguns aqui Porque... Calma aí Bom, gente Eu tô procurando aqui até agora Que isso? Que barulho é esse? Elas tão vindo Elas tão vindo, gente Olha isso Ela... O Dog Day tá subindo Essa não, essa não, essa não Vai, liga o helicóptero Liga o helicóptero Vai, helicóptero Vai, helicóptero Vai, helicóptero Liga Caraca, gente Ainda bem que eu consegui ligar o helicóptero a tempo Olha onde tem um aqui, gente Olha isso Ó, pior professora Gente, ele tá debaixo do helicóptero Olha isso Onde tem um aqui, ó Tá, ó Eu vou tentar chegar um pouquinho pra frente Ai, o helicóptero não quer andar, gente O helicóptero não quer andar Ele tá andando bem devagarzinho Ó Caraca O que que tá acontecendo? Ah, tá Eu tenho que olhar pra frente Tá, gente, ó Consegui sair de lá Mas eles estão todos subindo na torre Vocês estão vendo, ó Eles estão todos lá em cima da torre Dá pra vocês verem Pera aí Ó, eles estão todos lá em cima da torre Ó, pior professora Ai, eu tô com medo Bom, pelo menos, galera Ela não tá tentando pegar o helicóptero Ok, então vamos tentar entrar lá dentro da casa deles agora Eu só preciso dar um jeito de pousar esse helicóptero, gente Não sei como eu vou fazer isso Vamos ver, eu já sei Eu vou tentar pousar bem aqui assim, ó Pronto Vixe, que isso? Não Caraca, gente Meu helicóptero caiu Bom, gente Como vocês podem ver O meu helicóptero, ele tá aqui, ó Deixa eu só arrumar ele Pronto Vou deixar ele bonitinho Pronto, gente Agora, o que a gente tem que fazer Vamos tentar entrar dentro da casa Da pior professora Junto com Com esses personagens aqui Que eu docei o Dolby Mentira, eu sei sim, gente Não, gente, eu sei sim É a É o Esse daqui é o Catnap, chefe Ai Ele tá vindo Ai, não Eles estão vindo Essa não, gente Essa não Eles estão vindo Será que eles vão descer? Ai, a pior professora Ai, gente Ai, olha os pés do Do Dog Day, gente Do Dog Day, não Do Catnap Caraca, gente Vamos correr, vamos correr Será que ela vai vir? Deixa eu ver Eu acho que ela não vai vir não, né Eu acho que não Deixa eu ver Eu acho que ela não vai vir não Ela tá tentando vir, gente Olha isso Ela tá tentando Ela tá bugada Olha a cara dela Toda bugada Tá, vamos lá Pera aí Toma Acho que eu consegui me livrar deles Tá, pelo menos desses dois Eu consegui me livrar Deixa eu ver Ai Tem um monte de Piores professoras Aqui, gente Essa não Ai, elas estão vindo Corre Eu preciso me esconder Tá, elas não gostaram Que eu entrei na casa delas Gente Ó, tô escutando um barulho Tô escutando um barulho Ai, dá pra ver só os olhinhos delas Olha isso, gente Ela tá fingindo que eu não vi ela Ó, ó Tá bem sossegada Ela tá está Ela tá estátua, gente Como se eu não tivesse visto ela ali Ai, ela tá de brincadeira, hein Tá, então vamos subir aqui Porque o nosso objetivo é a gente colocar todos eles pra dormir Mas eu tive uma ideia, gente Sabe o que faz tempo que eu não chamo? Meu amigo, cadê ele? Vamos chamar meu amigo aqui pra resolver isso daqui Ó, meu amigo aqui Esse daqui é meu amigo Ele se chama... Edu tem nome, gente O nome dele é meu amigo, só É... Ô, meu amigo, deixa eu perguntar Você vai me ajudar aqui? Ai, eu tava com saudade Faz tempo que você não me chama Tá, eu vou ajudar sim É isso, sai um pouquinho de perto Que senão eu posso confundir Tá, gente Então, deixa eu sair de perto dele Porque a gente sabe que ele não é muito, né Então, deixa eu só ativar ele daqui de longe Pronto, gente, ó Ó, olha isso Ele tá usando os superpoderes dele Ó, ele tá usando os superpoderes dele Ó, ele tá indo atrás dos personagens, tá Deixa eu sair de perto Não sei se é uma boeda... Vixe, que isso? A Miss Delight conseguiu vencer ele? Não acredito nisso, gente Como assim? A Miss Delight? Ela é mais forte que meu amigo? Gente, não acredito nisso Eu não acredito que a Miss Delight Ela é mais forte que meu amigo, gente Não acredito... Ai, olha o tanto de Dog Day Tem um feitiço, gente Que faz todos eles sumirem de uma vez Eu vou fazer daqui de cima Ai, tem um ali, ó Ai, essa não Ó, vamos lá Toma Ó Olha aí Ai, tem uma pior professora bem ali, ó Será que se eu ficar aqui Esse Dog Day vai me pegar? Deixa eu ver Ó, ele tá bugado Calma aí Ô, Dog Day Veja que o Casey tá bugado ali, gente Calma, pera Eu acho que eu sou um feitiço muito bom pra ele Ah, cadê... Esse Pronto, resolvi As piores professoras estão subindo Calma, tinha uma bem... Ah, é aquela lá É a que tava aqui embaixo, gente Ela simplesmente veio pra cá, gente Tá, deixa eu ver O que eu faço? Opa, veio... Ai, sai daqui Será que se eu chegar perto dela Ela me pega? Deixa eu ver Eu vou tentar chegar bem pertinho dela Ela acha que eu não vi Ela acha que a gente não percebeu que ela tá aqui Ai, mas ó Ela tá bem sossegadinha Deixa eu me afastar um pouquinho Olhar pra cá Aí eu olho de volta Pra cá Ó Tá, ela parou em cima agora Calma, eu vou usar algum feitiço Esse Esse Não, não funciona Isso Não é o mesmo Esse O que que é isso, gente? Não faço ideia do que que é Tá Deixa eu ver Deixa eu ver esse Não sei Eu não sei pra que que serve isso, gente Pra que que serve? Ah, ela me pegou Eu tava tentando ver se funcionava Feitiço Ela me pegou Tá de brincadeira Já sei Ela pensa que ela quer Vamos lá brincar então, gente Já que ela quer brincar Então vamos lá brincar então Calma aí, pior professora Espera aí Eu tô chegando Eu tô chegando, pior professora Pera aí Pronto, gente Consegui resolver Pior professora Resolvida Deixa eu ver O helicóptero Que é o laduto lá Tá, mas agora vamos ver se no mapa Tem mais algum Ai, tem um Tem um chefão Catnap, gente Calma, peraí Deixa eu subir aqui Em cima Ai Vixe, esse feitiço não funciona? Tá, gente Aqui lá não funciona Eu não sei pra que que funciona isso Tá, vamos usar então O feitiço que a gente já conhece Que é esse daqui, ó Pronto Resol... Peraí, tinha outra no mapa? Como assim? Como que eu não tinha visto ela? Gente, como que eu não tinha visto Aquela pior professora ali? Da onde que ela apareceu? Bom, eu acho que agora A gente conseguiu se livrar De todos eles Que estavam aqui no mapa, gente Então A gente conseguiu aqui Terminar, gente A gente conseguiu colocar Todos eles pra dormir Mas então, gente Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qual é o que eu achei esse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo Tchau!